Oi amores, eu sou Claudine Antunes e hoje eu venho aqui com um vídeo de como cortar, como eu faço para cortar a barra do chito longo. Vocês já viram um vídeo anterior a este, como eu corto o godê, agora como eu corto a barra para ficar do tamanho certo. Vocês estão vendo que eu estou cortando, rente ao chão, a cliente, ela está calçada o sapato, o calçado que ela vai usar no dia do evento ou que ela costuma usar para ficar o tamanho certinho, não arrastando no chão e nem a saia ficar curta. Aí eu vou com a tesoura assim, basicamente ela está no chão aí e vou cortando, ó. A cliente, ela não pode, ela não pode dobrar o corpo para frente porque senão vai dar diferença na parte da frente, né? Ou o corpo muito para trás porque dá diferença. Tem que ficar normal, reto normal. Aí eu vou cortando. Não fica certinho assim, tipo, fica alguns biquinhos, mas aí eu tiro na mesa, o picote, né, que fica. Eu tiro na mesa, vou mostrar para vocês como é que eu tiro na mesa. Eu vou cortando assim ao redor todo, ó. Se eu quiser deixar uma calda também atrás na peça, também eu tenho como eu fazer isso. Aí eu uso a referência e o chão para me encortar, ó. E vou fazendo até o final. E a cliente tem que estar com calçado, gente, porque se ela estiver descalço ou condição dela que não tem a altura certa, vai ficar grande demais o vestido, o vestido vai ficar curto, não é aquela boa calçada que ela vai usar no dia do evento. Aí vai ficar feio. Para fazer também, para marcar, para estar só fazendo a costura à mão, né, quando é o aluguel, eu também faço a mesma coisa. Eu vou e com o alfinete eu vou marcando, eu não corto, né. Eu vi, eu vi esse tamanho, o forro estava grande, o forro estava grande, agora eu vou cortar o forro. O forro eu tiro um pouco a mais, eu tiro mais, tá, não deixo tão, assim, a tesoura fica um pouquinho mais acima do chão. Aí eu vou cortando, acertando. A cliente vai rodando e eu vou cortando. É esse vídeo, amores, é um vídeo que estava no canal antigo, o canal Claudinei Antunes, né, o canal do YouTube. Eu excluí todos os vídeos de lá e estou colocando aqui nesse canal, Claudinei Antunes, é, blog Claudinei Antunes, né. O vídeo tinha sido postado lá no outro canal no dia, dia 3 de maio de 2014. Então já tem praticamente um ano que eu tinha gravado esse vídeo. Eu excluí ele de lá e todos os vídeos vão estar aqui agora. Aí tá vendo, eu tô acertando agora a parte de fora que eu vi que ficou um pouco grande na frente. Aí eu tô tirando um pouquinho na parte da frente, ó. Eu vou olhando e vou consertando. Mantenho a tesoura numa altura, né, naquela mesma altura e vou cortando até assim. Agora vamos acertar. Pra vocês verem os tortinhos que ficam, eu vou e acerto na mesa. Dessa forma, gente, não tem o risco de você cortar demais, tipo, deixar a parte de trás maior ou menor demais, tá. E é danado, gente, quando a gente corta na mesa e goder, não tem jeito. Aí acaba deixando a parte das costas menor, porque a bunda, né, acaba deixando... Então, eu prefiro no corpo da pessoa e só acertar na mesa. Não corto, acerta a barra na mesa, não. Só depois que eu corto no corpo da pessoa. Agora pode fazer a barra. Você pode alvelocar e fazer a barra alvelocada. Ou você pode pegar e fazer a barra queimada. A vela é o que eu vou fazer pra vocês. Daqui a pouco vocês vão ver. Agora eu tô cortando a parte do forro. Acerto tudo assim. É, tô acertando bem certinho aqui, porque como eu vou queimar, né, a vela, então tem que tá bem mais certo. Quando é nova alveloc, eu não preocupo tanto com as pontinhas menores. Mas na vela tem que tá certinho. Sem aqueles fiapinhos de tecido, ou principalmente torto como tá aí. Agora vamos usar a vela pra queimar. Aí eu ponho a barra próximo à chama da vela e vou queimando com cuidado. Ao redor todo, fazendo isso. Aí como eu falei com vocês, aí se vocês não quiserem fazer queimada, vocês pegam, pode estar overlocando, fazendo barrinha bem fininha com overlock. Esse vídeo de como fazer a barra, eu vou recolocar ele aqui também no canal. Então logo depois desse vídeo eu vou colocar o de como fazer a barra, tecido fino, tecido de festa na overlock. É, quer dizer, na overlock e usando máquina reta. No overlock depois eu venho dobrando com a máquina reta. Então, amores, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aí em gostei, se inscrevam no canal, blog Claudine Antunes, visitam o blog www.claudineantunes.com.br A fanpage é Camaleu Atelier de Costura, precisando de socorro é só me gritar. Beijos! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!